Sétimo soneto da separação de Domingos Pelegrini Te amarei sempre em toda mulher que me amar e que eu amar de novo, amando você assim como um povo se renova em cada um que nascer. Como nasce uma espécie de um ovo, você estará em tudo que eu fizer e viverá em mim quanto eu viver, se renovando como me renovo. Te quererei em tudo que eu quiser, teu gosto continua no que provo e até o fim me sentir renascer. Se ainda e tanto e sempre te louvo, é porque aprendi enfim a ser. Ser mais do que existir e ser de novo.